Este ano, o feirão de livros da editora UFPR retorna ao formato presencial. É a 13ª edição do evento, que permite à comunidade acadêmica externa acesso a livros de editoras conceituadas com preço abaixo do praticado pelo mercado. Esta edição tem como tema a conscientização para a diversidade de existências e a afirmação de direitos. O Brasil é caracterizado pela heterogeneidade não só cultural, mas também humana. Por isso, entende-se que a luta pelo direito à diferença e respeito às especificidades identitárias e culturais passa pela conscientização. Não só da posição desigual e de disputa de cada sujeito na sociedade, como também pela desconstrução das imagens negativas dos segmentos sociais que são diferentes. A complexidade do nosso tempo, em que acordos e modos de convivência social estão desgastados, exige da educação cidadãos críticos, que possam produzir ações de garantia dos direitos sociais e de interação como pares participativos. Música 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 Música